Fala galera, beleza? Gabriel aqui, tô com o Fabão. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma defesa que a gente viu de um mestre de Karatê, mostrando uma defesa de queda de Jiu-Jitsu, de Wrestling, enfim. Ele dá uma cotovelada na hora que ele vai receber a queda, ele defende com uma cotovelada e dá um knockout no lutador, no oponente também. Legal, eu quero começar a falar algumas coisas do Karatê. Primeiro, quem é você? Meu nome é Fabio Tzezei, siga lá nas redes sociais, escreva assim na Volk. Você é a faixa preta. Jiu-Jitsu, kickbox, lutei MMA, tenho conhecimento longe de ser especialista, muito, muito longe, especialista de Karatê, mas entendo o conceito da luta, inclusive considero Karatê uma luta extremamente eficiente, talvez na longuíssima distância, igual os Karatecas lutam, o próprio Lioto chutando, Conor McGregor, usando a perna da frente como se fosse um jab, trabalhando a distância, é difícil entrar com o Karateca. O Karateca, Jorge Sampierre, a gente tem grandes campeões do MMA que vem do Karatê. Então, acho que a longuíssima distância, no meu conceito, é a melhor arte marcial de strike. Tá? Bacana. Mas esse vídeo tem algumas coisas mostrando o quão seria fácil escapar de um ostre utilizando cotoveladas, joelhadas, e eu tenho algumas divergências com esse conceito que o mestre passa pra gente. Lembrando que, eu vou colocar o nome do mestre, do Karatê, ele faz um trabalho muito legal, a gente não tá falando mal do Karatê, ou mal dele, pelo contrário, assim como ele arrumou uma defesa pra queda, a gente entende... É, eu entenderia que não funcionaria dessa maneira. A gente entende de uma outra forma. De uma outra forma. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. O importante é você treinar o que você gosta aí. Claro, claro. Eu acredito que até a ajoelhada do Muay Thai, da maneira que ele tava colocando, seria mais eficiente do que o giro com cotovelada. Eu acho que não seria a solução. A gente tem grandes nomes do Muay Thai, Anderson Silva, que o nocautei entrando na queda. Vanderlei Silva, muitas vezes no Pride, nocautei usando a joelhada. Tá? A minha crítica a essa questão é que hoje em dia, no MMA, ninguém vai entrar desconectado a tanta distância. Ninguém vai parar com a perna da frente. Esse movimento, talvez no passado até poderia existir, mas hoje em dia, lutador de MMA, que treina wrestling, que treina boxe, treina kickboxe, treina karatê, não acredito, não consigo ver dessa maneira. Fábio, mas pode acontecer isso na luta? Claro que pode. O cara entrando, tá meio mole, tá tomando muita pancada. Ele entra mole, entra na primeira perna, eu girei, bati? Claro que vai acontecer. Tudo bem, claro. Mas aí, é uma... Outra variável. É, uma outra variável. O cara já tava mole na luta. Tá? O que a gente entende, eu, o Gabriel, é que quando o cara tá lutando MMA, que ele tá trocando pancada, ele não vai entrar na perna da frente. Primeiro ele vai fazer o... Trabalhar, meu, a minha defesa, ele vai entrar dando pancada. Quando eu trabalhar, ele vai entrando, e jogando lá pra trás. Ele vai buscando a perna de trás. Ele não vai parar na perna da frente. Ele vai buscar, e vamos lá. E mesmo que ele tome o contato, vamos lá, ele entrando com a perna lá de trás, vai lá, pode entrar. Pra pegar a qual perna? Pode pegar a da de trás mesmo, pode ir lá. Mesmo que ele entre, que eu consiga bater, muito possivelmente ele não vai sendo acalteado. Ele vai continuar o movimento de queda. Tá legal? Eu acho que ainda tem um erro, que pra gente parece óbvio, mas muita gente não sabe. A galera gosta de entrar na queda e parar aqui. Parar aqui, é. Não existe. Quando a gente vai dar uma queda, eu aprendi com você isso, que a gente tem que imaginar que tem uma pessoa atrás de quem a gente quer derrubar. Então é como se eu quisesse derrubar alguém que tá aqui. Aqui, isso aí. Então o que eu vou fazer? Eu não vou entrar e parar aqui. Parar, não. Eu vou entrar... Atropelando pra lá. Isso. Eu vou atropelar ele. É, vai parecer um trem batendo de frente e aí vai acontecer. Então vamos lá, voltando ao assunto. Fábio, você acha que a técnica que o mestre passou é equivocada? Não, com o leigo com certeza vai funcionar. Ele vai entrar muito pior na queda. Isso funcionará no MMA? Não acredito no MMA do nível que tá. Ou seja, se for uma briga de rua, um leigo veio te agarrar. Isso, vai girar, vai funcionar. Legal pra caramba. Eficiente. Mas ainda assim, eu preferi aquela ajoelhada lá, é, joelhadona lá do Vanderlei, da perna de trás. Entrando porque se o cara vem buscar aqui na perna aqui da frente, bem, eu posso pular com a perna dessa aqui ou vim com a de trás lá rasgando. O José Aldo fez tantas vezes isso. Tortou muito o nariz aí. Então eu não penso, acotovilado como o melhor dos universos, eu acho que indo de encontro, cabeça vindo pra baixo, meu joelho pra cima, seria algo muito mais formidável do que trabalhar eu baixando e batendo com o cotovelo. É isso. Galera, vamos lembrar. Inscreva-se no canal da VOLC. Tem muita coisa bacana. Acompanhe a gente. E, Gabriel? Não brigue na rua. Não brigue na rua. Vem com a gente. Muitas novidades. Acesse o site www.volcobrasil.com Música Música